Quer ganhar brinquedos? Na Itapuã não tem segredo! Na moda criança Itapuã tem presente para os meninos e para as meninas! Leva um sapatinho, ganha um brinquedinho! E nas compras acima de 150 reais, mais 8 reais, você leva uma bola do seu personagem favorito! Corra pra pegar a sua na Itapuã! E tá na moda Itapuã! É mais vantagem Itapuã! A CIDADE NO BRASIL